E hoje, dia 8 de outubro de 2024, vamos falar sobre as personalidades do mundo artístico, porém, lá do exterior, né? Então, veja bem, gente, o que eu quero falar pra vocês sobre esse ocorrido que eu já vim falando do túnel há muito tempo. Tem uma pessoa envolvida nisso tudo, nessa tramai aí, é uma pessoa de pele mais escura, a Carta da Lua fala sobre isso, tá? Tá? Engraçado que essa pessoa também tem a ver com a questão política. Isso pode estar ressurgindo nos próximos dias, trazendo um pouquinho de... um pouquinho não, bastante apreensão para nós, tá? É como se a gente ficasse pensando, nossa, mas como que essas pessoas são capazes de fazer isso? Então, novamente, me vem essa mulher, inclusive, o menino de inicial, Jota, ele tende a contar coisas que ele passou na infância. Isso vai vir à tona, trazendo o gancho maior de tudo isso. E eu quero falar algumas revelações aqui que podem chocar vocês, mas que é necessário, que eu já venho falando isso há 3 anos, vocês sabem disso. Quem me acompanha, gente, vai ser também encontrado algo referente a fetos, como eu já tinha visto. Veja o próximo vídeo. Vamos falar mais sobre esse assunto que eu falei para vocês sobre os fetos, tá? Gente, além disso, nós vamos falar um pouquinho da substância, do elixir da vida, vamos dizer assim, que eles inventaram. Muitas personalidades, uma delas com inicial S, uma delas com inicial J, uma mulher, outra mulher com inicial P, porque elas usaram por muito tempo essa substância, tá? E, gente, ela foi extraída, que a gente chama de adenotananã, só que isso existe, na minha visão, mais de 30, 40 anos, que está repercutindo aí, tá? Só que, assim, vai ser mostrado, tá? E, pasmem, eu vi os endereços de onde fica tudo isso, tá? Só que eu não vou falar. Eu não vou falar e não vou colocar nem no grupo, porque isso é muito sério. Porém, uma das coisas que eu posso dizer é que aqui no Brasil tem pontos aonde podem encontrar crianças desaparecidas. Estou falando através da evidência. Não sou especialista nem nada, mas um dos pontos está, me vem muito na cabeça, em Rio de Janeiro, e me vem a palavra Cristo Redentor.